Alô, tropa do príncipe, faz o bem! Vou sair pra dançar, vou pro príncipe negro Sinto o som a pulsar dentro do coração Olha o céu, vejo estrelas, uma delas é você Sei que eu vou te encontrar, és meu príncipe negro Toda tropa faz o bem do príncipe Toda tropa faz o bem do príncipe De dizer que se é de alça na mega coroa Tomando uma tropa da príncipe negro A mais nova partida do Brasil Cheiro verde ou fenómeno Cai a noite, é um convite Toda tropa se reúne pra curtir E agora tem paquera no ar Entre o som e a diazom São os mega DJs Que detonam os sucessos Para a tropa dançar Toda tropa faz o bem do príncipe Toda tropa faz o bem do príncipe De dizer que se é de alça na mega coroa Comandam a tropa do príncipe negro Faz o bem do príncipe Faz o bem, toda tropa faz o bem do príncipe Toda tropa faz o bem do príncipe Te dizer que se é de alça na mega coroa Comandam a tropa do príncipe negro Príncipe negro Príncipe negro